No Vale do Aço, dois homens foram presos após tentar invadir uma casa com uma chave de fenda no bairro Vila Celeste. O que é isso, minha gente? Isso foi no bairro Vila Celeste, em Patinga. O proprietário do imóvel chegou no momento do crime. Ah, chegou na hora lá. Os suspeitos fugiram, a polícia foi acionada e eles foram presos minutos depois. Ó, Gisele, vai tentar abrir a casa dos outros com chave de fenda. Deu ruim aí, né? Nico, essa vítima contou que ao chegar em casa, se surpreendeu com duas pessoas tentando arrombar a porta da casa dele. E quando essas pessoas viram que o morador estava próximo, estava vendo toda essa situação, fugiram em um veículo. E imediatamente ele ligou para o 190, contou o que havia acontecido e a polícia praticamente conseguiu perseguir este homem, encontrar este homem em tempo real. E quando ele foi localizado, os militares apreenderam no veículo uma barra de maconha, uma bucha do mesmo entorpecente, certa quantia em dinheiro, um celular, dois alicates usados na tentativa deste arrombamento e também uma chave de fenda. E um veículo que foi apreendido e levado para o pátio credenciado. Todo este material foi apreendido e levado para a delegacia de polícia civil, junto com os dois criminosos. Eu volto com você, Nico. É, não está fácil não, Gisele. Pensou, você sai de casa, eu vou lhe comprar um pão. Você volta, tem alguém mexendo. Ah, é duro, né? É duro, é duro.